Na bruma leve das paixões que vêm de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo peito e no cabelo alento E o sol parando as nossas roupas no varal Tu vês, tu vês, eu já escuto os teus sinais Tu vês, tu vês, eu já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, eu já escuto os teus sinais Que tu virias numa manhã de domingo Eu te anuncio nos sinos das catedrais Tu vês, tu vês, eu já escuto os teus sinais Tu vês, tu vês, eu já escuto os teus sinais Tu vês, tu vês, eu já escuto os teus sinais Tu vês, tu vês, eu já escuto os teus sinais